MÚSICA 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 Simbora gente Eu quero que vocês querem comigo aqui ó Eu moro num país tropical Quem? Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho um busco violão Eu sou Flamengo, tem uma nega Sai do chão, vai agar Eu moro num país tropical Abençoado por verde E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Eu disse que tem carnaval Eu tenho um busco violão Eu sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza Saber, 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 posso não ser um grande líder Pois é Mas tá em casa o namorado, o prato, o papagaio, todo mundo me respeita Pois é Porque essa é a razão da simpatia do poder Sai do chão Moro no país Oi, ele demonstra? Ai, ele demonstra? Ai, ele штurinho Paraná, oe Paraná, oe Paraná, oe Paraná, oe Oh, 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 oh Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Oh, oh, oh